Opa, tudo certo? Aqui é o David do blog e também do canal Finalidade Digital. Bom, hoje eu quero ter uma conversa importante com você que está começando um canal no YouTube a partir do zero. E também com você que já começou e tem um canal pequeno no YouTube. Se você não está conseguindo fazer o seu canal crescer, é porque você está cometendo alguns erros, ou então deixando de fazer algumas coisas importantes. No começo, como tudo é mais difícil, você pode ficar sem saber o que fazer. Mas, para você não desistir do seu canal no YouTube, eu vou te mostrar 9 coisas que você deve aplicar imediatamente, a partir de hoje em diante, para você conseguir crescer o seu canal no YouTube. Eu tenho certeza que se você aplicar tudo o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, você vai começar a colher bons frutos no curto, médio e longo prazo. Mas, eu preciso que você fique até o final do vídeo, para você não perder nenhum detalhe, está combinado? Mas, antes disso, eu quero agradecer você que é inscrito aqui no canal, e que confia em nosso trabalho simples, mas que tem ajudado muitas pessoas. Recentemente chegamos e já passamos de 2 mil inscritos, e o canal continua crescendo, dia após dia. Mais uma vez, muito obrigado. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal e ative as notificações, para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a primeira dica para crescer um canal no YouTube é... Crie thumbnails chamativas. É através da thumbnail, também conhecida como miniatura do vídeo, que as pessoas vão ter, digamos assim, um primeiro contato com o seu conteúdo. A thumbnail tem que gerar curiosidade e despertar a vontade nas pessoas de clicar para assistir os seus vídeos. Não existe, assim, um padrão de thumbnails que é só você fazer e que vai dar certo. Não. Você tem que criar thumbnails e usá-los nos seus vídeos. Depois, analisar se está dando resultados ou não. Se não estiver dando resultados, daí nos próximos vídeos você vai fazendo modificações. Aqui vai algumas dicas para você aplicar nas suas thumbnails. Então, use letras grandes e fontes simples de entender nas thumbnails. Até porque, hoje em dia, a maioria dos acessos aos vídeos no YouTube, eles são através de smartphones, né? Então, você tem que pensar nisso, né? A letra tem que ser bem fácil de ver em dispositivos aí pequenos. Também não exagere aí na quantidade de palavras que você vai colocar nas suas thumbnails, tá? Faça uma thumbnail limpa. Você pode usar aí palavras-chave ou palavras-chave persuasivas aí nas suas thumbnails. Pode usar setas, né? Setas chamam bastante a atenção das pessoas. Pode contornar, de repente, algum elemento aí dentro da thumbnail, né? Para dar ainda mais destaque. Você pode mostrar o seu rosto, né? Fazendo gestos, expressões aí de choro, alegria, bravo, medo, rindo, desconfiado, nervoso, etc. Isso tudo aí chama muito a atenção das pessoas. Gera curiosidade. Também você pode circular algum elemento aí dentro da thumbnail, né? E aplicar um efeito aí de lente de aumento ou zoom, né? Só naquele pedacinho ali para dar um destaque, né? E gerar também curiosidade. Use também aí cores chamativas, né? Ou cores que causam contraste, né? Entre si. Também é importante evitar o excesso de elementos, né? Nas thumbnails, né? Porque isso pode poluir, né? E dificultar o entendimento. As thumbnails, elas têm que ser claras, né? Tem que ser algo que as pessoas batem assim logo o olho, né? E imediatamente elas já entendem, né? Do que se trata o conteúdo do vídeo, né? Do que essa thumbnail quer dizer. Bom, a segunda dica para crescer no canal no YouTube é Crie títulos chamativos. O título e a thumbnail são uma dupla importantíssima. Você tem que dar a máxima atenção para esses dois itens fundamentais. Se bem feitos, eles podem trazer bastante visualizações para os seus vídeos. Para criar bons títulos, você pode usar aí palavras-chave, palavras-chave relacionadas, Catígios mentais, palavras-persuasivas e por aí vai. Os títulos, eles têm que fazer com que as pessoas sintam imediatamente a vontade, né? De clicar para assistir os seus vídeos. Se os títulos forem ruins, ninguém vai se interessar, né? Em clicar e aí todo o seu trabalho, né? De criação de conteúdo pode ir por água abaixo. E não é isso que você quer, não é mesmo? Portanto, invista um bom tempo aí na criação de bons títulos. Crie diversos títulos diferentes aí no rascunho, né? E depois você escolhe aí, né? Qual o melhor deles, né? E coloque aí no seu vídeo quando você for publicar. Para te ajudar a criar títulos mais atraentes, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link do e-book 91 palavras poderosas e persuasivas. Esse e-book é totalmente grátis. Basta você clicar e fazer o download. Beleza? A terceira dica de como crescer um canal no YouTube é Aumente o tempo de retenção. Se as pessoas ficam bastante tempo assistindo os seus vídeos, o algoritmo do YouTube logo entende que o seu vídeo é bom para o seu público. Aí o YouTube passa a dar ainda mais relevância para os seus vídeos e eles começam a ter mais visualizações. É melhor as pessoas assistirem 60% de um vídeo de 5 minutos do que assistir 30% de um vídeo de 10 minutos. Para conseguir prender a atenção das pessoas aí nos seus vídeos, ou seja, aumentar o tempo de retenção, você pode fazer algumas coisas. Por exemplo, não enrole durante os seus vídeos, seja direto ao ponto. Outra coisa que você pode fazer é Prometa algo que você vai entregar no final do vídeo. Pode ser uma dica extra, uma novidade, um material para download ou qualquer coisa. Daí você vai prender a pessoa até o final do vídeo. Outra coisa que você pode fazer é Para aumentar o tempo de retenção, faça conteúdos em formato de passo a passo. Esse tipo de conteúdo faz com que a pessoa fique até o último passo. Ou seja, ela fica até o final do vídeo para poder entender todo o conteúdo por completo. Outra coisa que você pode fazer também é faça boas edições de vídeo para deixar seus vídeos com um aspecto mais dinâmico e profissional. Você pode aplicar efeitos visuais, sonoros, faça cortes, insira legendas, etc. Agora, antes de ir para o próximo item, eu quero te fazer uma pergunta. Me diga aqui nos comentários Qual é a sua maior dificuldade que você está enfrentando aí no seu canal do YouTube? Tá bom? Nós vamos procurar responder o mais rápido possível, beleza? A sua participação é importante, então deixe o seu comentário aí. Bom, a próxima dica para você crescer no YouTube é Divulgue os seus vídeos fora do YouTube. Você não deve ficar esperando somente que as pessoas encontrem os seus vídeos e acessem os seus vídeos apenas dentro do YouTube. Você tem que trabalhar para gerar tráfego, ou seja, atrair pessoas para os seus vídeos. A cada vídeo novo que você publicar no seu canal do YouTube, divulgue esse vídeo aí em vários locais ou plataformas na internet, né? Como por exemplo, se você tem um blog, né? Crie aí um artigo e poste o seu vídeo. No meu caso, cada vez que eu publico aqui um vídeo novo aqui no canal, eu crio um artigo e incorporo, né? O vídeo dentro do artigo. Você também pode divulgar os seus vídeos aí nas suas redes sociais, WhatsApp e qualquer outro canais de comunicação. Você também pode compartilhar os seus vídeos com os seus familiares, amigos e conhecidos, né? E pedir para eles te dar uma força e assistir os seus vídeos para te ajudar a crescer o seu canal no YouTube. Principalmente agora no começo, né? Você pode estar fazendo isso aí. Usar essa estratégia. Mas, claro que dependendo do tipo de conteúdo, talvez não seja adequado compartilhar com certas pessoas aí. Isso tem que ser visto. Outra dica top para crescer um canal no YouTube. Aumente a quantidade de inscritos. Inscritos são pessoas realmente interessadas nos seus conteúdos e por isso tem mais chance, né? De voltar para assistir outros vídeos do seu canal. Provavelmente os inscritos serão os primeiros a assistir, né? Os seus vídeos toda vez que você publicar vídeos novos. Afinal, você tem que aplicar, né? Tem que aplicar estratégias para ganhar inscritos, né? E também evitar ficar perdendo inscritos. Afinal, cada inscrito vale ouro, né? Principalmente agora no começo que o seu canal ainda é pequeno. Para te ajudar nessa questão de inscritos, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, dois links de dois ótimos conteúdos. O conteúdo fala sobre duas estratégias para ganhar inscritos no YouTube. E no outro conteúdo eu vou te falar o que te faz perder inscritos e o que você pode fazer para tentar evitar perder inscritos. Beleza? Só você clicar nesses links aqui abaixo, na descrição do vídeo. Bom, e a próxima dica para crescer o seu canal no YouTube. Publique com frequência. No começo do seu canal, foque em publicar vídeos em quantidade. Por exemplo, um vídeo por dia ou um vídeo a cada dois dias. Aí depois com o tempo, você começa a focar em melhorar a qualidade dos seus conteúdos e edições. Quando você ficar muito tempo sem publicar, o seu público percebe. Só que isso é ruim, né? Porque o seu público pensa que você abandonou o seu canal e muitos começam a desistir de acompanhar o seu trabalho e vão começar a acompanhar o trabalho dos seus concorrentes. isso aí é ruim, né? Você não quer isso aí. Quando você fica muito tempo sem publicar, o YouTube também percebe isso. E daí ele começa a dar menos relevância para os seus vídeos. Aí tanto as visualizações como a quantidade de novos inscritos no seu canal começam a diminuir. A dica para publicar conteúdos com frequência é tenha uma agenda e anote todos os vídeos que você tem para fazer durante a semana. O ideal é você tirar aí um ou dois dias somente para você gravar vídeos. Aí no outro dia você faz as edições dos vídeos. Dessa forma você consegue ser bem mais produtivo e ter melhores resultados aí com o seu canal no YouTube. Beleza? Bom, a sétima dica para você crescer o seu canal no YouTube. Publique vídeos curtos. Faça vídeos curtos pelo menos agora no início do seu canal. Vídeos curtos eles têm mais chance das pessoas assistirem até o final. É importantíssimo que as pessoas fiquem o maior tempo possível assistindo seus vídeos. Se as pessoas assistem seus vídeos até o final ou pelo menos até quase o final o algoritmo do YouTube logo entende que o seu vídeo é bom. Com isso o YouTube passa a recomendar ainda mais o seu vídeo. E assim o seu vídeo começa a ganhar mais visualizações e isso acaba tendo um efeito tipo bola de neve. Cada vez mais e cada vez mais rápido. Cresce cada vez mais e cada vez mais rápido. Então também é importante evite colocar vinhetas ou coloque vinhetas bem curtas. De repente no máximo 5 segundos. Porque as pessoas elas não te conhecem ainda o canal iniciante aí. Ou talvez as pessoas também não querem esperar para assistir o seu vídeo só depois de uma vinheta. se você colocar uma vinheta grande elas não vão querer estar esperando um tempão para poder assistir o conteúdo. Tá bom? Agora outra top dica para crescer no YouTube. Incentive a interação social. Durante seus vídeos peça likes comentários e compartilhamentos. As pessoas elas precisam de uma voz de comando que diga o que elas têm que fazer. se você não pedir se você não pedir a maioria das pessoas não vão tomar a ação que você deseja que elas tomem. Mas não comenta o erro de pedir para as pessoas fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não peça likes comentários e compartilhamentos um seguido do outro. Porque as pessoas não vão fazer tudo isso ao mesmo tempo. De repente aí no começo do vídeo você pede uma coisa e durante o vídeo você incentiva outras interações. dê um tempinho entre um pedido e outro. Essa interação com o público mostra para o YouTube que as pessoas estão interagindo com o seu canal e aí ele passa a dar mais relevância para o seu canal e para os seus vídeos. Isso é bom para o crescimento do seu canal. Quando a interação for em forma de comentários também procure responder o mais rápido possível. Demonstre também boa vontade em responder as dúvidas ou sugestões do seu público. Bom agora a nona dica para crescer um canal no YouTube use a guia comunidade. Além dos vídeos no seu canal no YouTube você também pode publicar postagens. As postagens são bem fáceis e práticas de criar. Você pode adicionar um vídeo existente no seu canal uma enquete ou imagem e também pode colocar texto e link. Através das postagens no YouTube você pode postar conteúdos em manter a interação com o seu público. Você pode postar por exemplo frases imagens avisos dicas indicar conteúdos produtos serviços materiais para download etc. Então essa é uma boa forma de você manter o seu canal sempre ativo e gerar relacionamento com o seu público que te acompanha. Bom se você chegou ao final desse vídeo muito parabéns isso já me diz que você está realmente disposto disposta a virar o jogo e começar a fazer seu canal crescer definitivamente. Então agora com você aplique essas nove top dicas e veja os resultados. Tá bom? Muito obrigado e até mais!